Tá ligada que julho é férias na Globo, né? Com as férias na Globo é outro nível, já a gente partiu. Não podia ser melhor. Tem umas praias lindas no Ceará. Passa perrengue? Geral no limite, com certeza. Mas se apertar, a rapaziada do FBI ajuda a nós. Os reforços estão em posição. FBI! Vai ter o foco do doutor Murphy pra me socorrer e me desmaiar? Eu quero ser o seu namorado. Princesa, tem até banquete digno de chefe. E esse sabor é incrível. Férias na Globo, tudo é possível. Dá pra ir pro outro lado do mundo. Desenho, super-heróis. Jogante, melhor que videogame. Depois de um rolê, a saudade de casa bate, né? Aqui que é o Meyer. Saudade, eu tô mesmo, é de um pega-pega daquele. Nós vamos roubar o dinheiro da venda do Atem. Os quatro malas. Pois eu quero mais é estender o bandeirão na janela e fazer ola no sofá. O encontro de gigantes. Partiu a Olimpíada de Tóquio? Partiu. Férias na Globo é outro nível.